Olá, está tudo? Tudo! Epá, como devem estar a ver, vai ser mais um vídeo igual àquele, igual não, mas do género daquele que eu fiz recentemente, da coisa para cozer e não sei o que mais. Não contente com me ter envolvido naquela questão de Sanuvi, a Mónica, mais uma vez ela, a Mónica Russo, pôs-me em contacto com mais uns amiguinhos e... Ah, e tal, e não queres experimentar isto? Opa, pronta, a bebê é magnânima, a bebê faz aquilo que vocês quiserem e é para experimentar. Mandem, porque eu sou uma especialista disto, sou a pessoa que mais percebe de lâmpadas, de cozer cenas que há em Portugal e, quem sabe, talvez na Península Ibérica, porque eu não quero agora armar-me aqui em cagona e dizer que é na Europa ou no mundo, mas, enfim, vou deixar a vossa consideração. Mas, queres mandar? Ah, mas venha de lá isso. E então, antes de começar, a review propriamente dita, um pequeno momento de desabafo. O que raio é que a alfândega e o CTT e a autoridade tributária e a dona, o que é que andam a fazer? O que é que querem de mim? Querem o meu sangue? Querem órgãos internos? Querem o meu primogênito e tal e no quarto eu vou buscar. O que mais é que vocês querem? Tem sido um parto de alfandegar coisas. Neste país querem sempre mais o papel e o papel e o papel do papel e para ver aquela resposta automática, recebemos o papel, falta outro papel, opá, um inferno. E assim foi, com esta lampadinha que ficou enclausurada nas garras de alfândega durante sei lá quanto tempo. Deu uma trabalheira a tirá-la de lá e depois chegou hoje, neste preciso dia em que vos falo, ela chegou juntamente com uma carta a dizer precisamos destes documentos para desalfandegar esta encomenda. Não sei se estão a perceber, é loucura e que para aqui vai, portanto, a carta vem ao mesmo tempo que a própria encomenda, recebe a carta para as alfandegar, está aqui a encomenda, já recebeste a encomenda, é pá, pronto. Mas finalmente chegou, é o que interessa. E então, venho hoje fazer-vos a review de uma lâmpada fantástica que é a Rainbow 5. Para já começa logo o Rainbow, o bebê gosta, gosta de rainbows, gosta do arco-íris da vida ao lá, pelo tal, gosta dessa coisa toda, coisas coloridas é mesmo comigo. Depois, o 5 é o meu número da sorte, o bebê nasceu no dia 5, há 5 e 55 da manhã e pesava uns quilinhos que acabavam em 555, fantástico, não é? Bom, gosto muito do número 5. E depois, esta lâmpada tem outra coisa que eu vou-vos mostrar, portanto, a lâmpada é toda ela, preparem-se para este momento, isto, cuidado com o coração, não é para toda a gente, a lâmpada é holográfica, a lâmpada é holográfica. Não, reparem, a lâmpada, eu não sei, é holográfica. Pronto, acabou a review. Obrigada. Não, mentira, voltei, voltei. Mas é que realmente, a lâmpada é holográfica, não há mais nada a dizer, eu quero saber se funciona ou não. Ela é linda. Isto é lindo. É uma holográfica que faz lembrar, olha, eu tenho aqui ao lado, aproveito um momento para ser cagona, é uma holográfica igual ao OMG de China Glaze, é a mesma coisa, é a mesma coisa, bebês. Isto é tão lindo, é uma coisa tão linda que a bebem e nem... Então, se isto funciona e a mim diferente, para mim, já ganhou, é a minha lâmpada favorita a partir deste momento, mas de qualquer maneira, acho que sim, funciona. Entretanto, vou-vos mostrar, ela por dentro, para já, parece um Pac-Man, já ganhou, só por aí também, já ganhou, parece um Pac-Man, mas dentro daqui da boca do bicho, tem aqui uma data de coisinhas, aquelas lâmpadas do costume, também é esperta como a outra, quando se mete uma mão e começa a trabalhar. E depois tem aqui esta placa, que temos que tirar para fora, a placa está presa por ímães, coisa amorosa, está presa por ímães, é uma fofice e depois, para não vir estragadinha no não sei o que mais, tens aqui um espacinho para pôr a mãozita, isto, pelos vistos, aqui é um tal de sensor, não é aqui na placa, mas é aquilo que fica aqui no rabo, por trás, depois deste furo, é o furo aberto para o sensor sentir a mãozinha e vem coberta desta peliculazinha azul, com mais plaquinhas de carimbar, já ganhou também, placas de carimbar, não é? E então, convém tirar esta marmelada, isto é para não resgate, a plaquinha, este momento do piló, saiu e cá temos nós, cá temos, cá temos nós, cá temos nós uma plaquinha Pristina, que nós voltamos a encaixar aqui e ela, pelo poder do ímães, fica no seu local, cá está ela no seu local, convém, não cai, porque está presa por ímães, juntamente com a bicha, vem, portanto, esta não tem bateria como a outra, não é o Rolls Royce, mas eu, para mim, sou uma pessoa modesta, eu quando tirei a carta, foi só para ter o carro dos meus sonhos que eram, sabe o quê? Um mini, um mini dos antigos, não é destas coisas modernices, que isto é, pelo menos mini, é gigantic, é um, parece uma carrinha monovolume, bom, mas traz aqui, portanto, o seu carregadorzinho, adaptadorzinho, whatever, e esta é daquelas que entra por buraquinho, não é das que tem dois coisas, nem que tem um coiso de telemóvel, não, é aquela de buraquinho, isto terá um nome técnico, mas vocês sabem que eu e as tecnicidades não nos damos maravilhosamente bem, portanto, isto desenrola, liga no rabinho da bicha, a bicha tem aqui a parte de trás, desta vez, não me engano, encaixa aqui embaixo e entra por aqui o fiozinho, eu o prendo aqui, se eu tivesse para chorro, prender-lo-ia, 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 estas aulas de portuguesa, e encaixa aqui no rabinho da máquina, aqui preso, e agora é ligar o animal à corrente, vou ligar o animal à corrente, a corrente era longe, não quis que vocês me vissem derrar para o ar, à procura de uma tomada no meio do chão, agora que já está ligado, reparem, ele acende aqui, puxa os numerzitos, os numerzitos, se calhar não reparam, porque isto, no meio da holografia perde-se tudo, e depois é como eu vos digo, ai, ai que ela já percebeu que está ali uma mão, depois é como eu vos digo, na máquina nunca se fica a ver bem as numerações eletrónicas, mas acreditem, está 0,0, ela tem aqui 3 botões, 30, 60 e 90 segundos, e no 90 segundos diz Low Heat Mode, e quando carregam neste botão, realmente a luz muda, não sei se vocês vão conseguir ver, eu entretanto, reparem, eu vou pôr uma mão, ah, cá está ela, estas Google Apps sabem tudo, também dá para programar, mas não fica paradinho com ela, a gente carrega, 30, e está a 30, pronto, e agora sempre que a gente meter e tirar a mão, são 30, a gente mete a mão, começa ele no 30, 29, 28, se a gente pode, pode pôr aqui no coiso, e depois, mas há uma coisa, está agora no 60, ele começa a 60, 50 e tal, mas quando tiram não volta a 0, fica no 58, quando a gente mete outra vez, começa a partir do momento em que nós parámos, bom, cada um com a sua low heat, e agora vou tentar pôr no low heat mode, para ver se vocês veem a diferença, olha, a luz está acesa, não, não está, não, ai, ai, estou a tapar o seu, não, então, pronto, a luz está acesa, e agora vou carregar no low heat mode, e nada acontece, ah, vem que mudou, não, não vem que mudou, eu estou a ver ali, ai, sente-se o calor, há uma diferença, ó, baixou a luz, vem, baixou, funciona, baixou a luz, baixou a luz, e o calor realmente é diferente, deve ser para fazer estes, isto dá para bolos, quer dizer, 99 segundos é praticamente um minuto, dá para cozer bolos, além das unhas, então acredito que seja ideal ter um calorzinho mais suave, quando se trata do coiso e tal, esta ao contrário da outra, acho que nunca, nunca fica em sempre, não tem um botão para desligar, tem que se tirar da corrente para desligar, mas é a mim diferente, porque olhem, não sei se se repararam, é holográfica, bebês, a partir daí, eu não quero saber de absolutamente mais nada, sei que isto é holográfico, deixem-me ver, se eu apaguei a luz, oh, oh, conseguem ver agora a holografia em todo o seu esplendor, nada como ter várias iluminações, olhem para isto, estou a olhar para ali, peço desculpa, é o meu monitor, fica em cima da máquina e por si é que coisa e tal, mas é tão bonita, eu nem quero, eu queria pôr, não sei, talvez tapar isto aqui com um pano, não é, e guardar aqui com esse servido mala, não é, pôr uma malinha a tira-cola, meter as coisas cá para, oh, e uma mala que acende, opa, é o ideal, se vocês não quiserem cozer as unhas, eu vou acender a luz entretanto, se vocês não quiserem cozer as unhas, à mesma comprem isto e façam disto uma mala, porque lá está, põem aqui um pano em cima, para fechar, metem uma alça, põem isto assim, a tira-cola, não é, vou levantar, põem isto assim, a tira-cola, não é, assim, e depois, sempre que vocês quiserem procurar um batom, um espelho, não sei o que mais, vão para meter a mão dentro da mala e acende-se uma luz para vocês verem onde é que estão as coisas, opa, eu acho isto uma ideia genial e acho que esta marca, só por causa disso, esta Rainbow, devia-me mandar para aí mais umas 10 coisas destas, todas elas, em holográfico, porque holográfico é vida, quem diz que não, quem não gosta de holográfico, vocês têm um problema, têm que gostar de holográfico, bom, já vimos que ela realmente é linda, eu nem preciso de ver se ela funciona ou não, porque para mim já está a review feita, não é, mas de qualquer maneira vou pôr gosmas nas unhas e cozer neste forno e a gente já vai ver se além disto tudo, que para mim já está, não é, mas se além disto tudo ainda por cima com as unhas, portanto, venham daí e vamos lá cozer os pãezinhos unhais. Cá estamos mais uma vez, é modo normal, não é, e então o que é que vamos fazer, para combinar com a lâmpada que é, não sei se já vos disse, mas é holográfica, resolvi embedonhar a unha com uma cena que é da clichê, para casa vai ver se o tinhaco é ao pé, não, deve estar ali para trás, não pudesse procurar, mas é qualquer coisa, monta-se acima, neva abaixo, epá, é o quê? Já não mando, deixem-me lá, afinal tenho que a procurar, esperem só um bocadinho, vou-me levantar aqui, onde é que está a coisa que lhe já estará aqui, agora vou voltar a descer, é profissionalismo, não sei o melhor, ora, portanto, é neva acima, monta-baixo, não me pergunto o que é que isto quer dizer, deve ser uma coisa, é uma coisa muito críptica, não faço a mínima ideia, mas é um glitter fantástico, altamente, um gráfico, não fica aquele um gráfico linear, mas fica uma data de brilhantinhos, fantasticamente, coisa e tal, na unha, só que lá está, comem todo o glitter deste tipo, o que é que acontece? Quando se passa na unha, fica áspero, rugoso e por isso não brilha grandes coisas. Para a vossa informação, isto são duas camadas daquela coisa, sou preto e não é preciso estar a pôr com esponjas ou não sei o que mais, porque ele vem muito, como é que se diz, concentrado no pincel, não é aquelas aguadilhas que depois quando a gente passa o pincel na unha, ficam 3 ou 4 brilhantinhos e o resto é uma baba sem cor, não, este é daqueles bem encropados, então o que é que vão fazer para contrariar esta rugosidade? Vou-lhe respetar aqui com este top coat de gel, porque o top coat de gel realmente cria aquela camada grossa que vitrifica os brilhinhos e afins. Um top coat normal não adianta, porque este tipo de glitter é chuchão e chupa o top coat todo e vocês põem 3 ou 4 camadas e fica sempre rugoso, então só o gel vos vai salvar nesta altura. Eu tenho aqui este no wipe top coat da Born Pretty, diz ele que é temperado, não sei, eu já fiz o review disto, se é temperado, se não é, se está em sonso, não faço a mesma ideia. Não sei qual será exatamente a diferença entre o temperado e o normal, dizem eles que é mais resistente e mais brilhoso e não sei o que mais do que o normal. Será que sim, será que não? Não faço a mínima ideia. O que eu sei é que mal se aplica o gel, vê-se uma diferença em termos de acabamento deste bicho. Então, vou-lhe passar aqui o gel à fartazana, uma camadinha generosa, se bem que a camadinha é quase sempre generosa, porque o gel nunca fica muito, muito fininho na unha, mas pronto. Vamos-lhe então meter a bicha e vamos usar a nossa holográfica maravilha, Rainbow No. 5. Sim, sou velha, quem não se lembra disto, enfim, se vocês não se lembram e o que é que eu estou a falar, são novas demais para estar a assistir às coisas que eu bato aqui no canal, isto aqui, faço o disclaimer, será um bocadinho para maiores idades, porque de vez em quando sai-me uma pérola à tia Marta. A tia Marta não faz propósito, mas a tia Marta é um bocadinho camionista e de vez em quando lá vai a alhos e eu tento, não, ao contrário de outros youtubers não é para não desmonetizar o vídeo, não sei o quê, porque eu ganho exatamente zero monetizações. Eu sou daquelas que disse ao YouTube, bebês, metam o vosso dinheiro no rabo que eu não me vendo, eu não sou a devorar o capitalismo e tal, não, para acaso é mentira, mas disse-lhes logo, eu não estou aqui para fazer dinheiro com isto, para isso aqui é que eu trabalho, eu faço o meu dinheiro a trabalhar no meu trabalho normal do dia-a-dia, isto aqui é só um momento descontraído para estar com os bebês, falar com as minhas amiguinhas e mostrar as parvoízes que a bebê faz às suas unhas. Bom, top coat aplicado em todas as bebês, vamos então pegar na nossa fantástica rainbow, com o céu, só tentar enfiar a rainbow aqui neste espaço tão exíguo, cá está ela, holograficamente maravilhosa e a bebê programou para 30 segundos e vai meter a mão e reparem, não sei se reparam porque não dá se calhar para viver, mas a bebê já acendeu, xixi, não sei se é que é quente, porra, ah, realmente há aqui uma diferença, nunca tinha sentido calor nas unhas e desta vez agora passou, mas conforme se mete sente-se ali um, um tchanam, parece que tem uma chama viva apontada às unhas, há realmente, há diferenças entre as máquinas, com a outra que eu testei antes, a Rolls Royce, não senti grande coisa, senti um, um, é pá, um cirocozinho, vá, aquele ventinho do sul que é quentinho e não sei o que mais, mas esta arde mesmo um bocadinho, sente-se ali um pequeno calor, ai, xixi, e de que maneira, ai, queima um bocadinho assim, ah, que giro, na ponta, pode-lhe lá para o fundo, deve ser onde as lâmpadas estão encostadas mesmo à placa brilhosa, não faço a mesma ideia, bom, cá está, é viver e aprender, por isso é que serve as reviews, para a gente ver que há diferença entre as coisas, mas é aquele primeiro, é aquele choque inicial, depois, fica igual às outras, mas é engraçado, bom, parou, será que isto 30 segundos fez alguma coisa, curou ou não curou ou continua doente, não sei, olha, o toque está seco, está seco, ah, ah, por acaso está seco, este como é no wipe dá para pôr assim os dedinhos que ela não fica com os mentos, oh, esta não está seca, ah, querem lá ver isso, e sabem porquê, bebés, eu sei, deixem-me pôr agora aqui as duas cirocas aqui dentro, e agora não consigo, agora não tenho sensor, sou eu, bebê, acorda, tem que ser assim, então, realmente o sensor é um bocadinho mais falho, se não tiver a mão em cima daquele buraquinho, ela diz que não dá lá uma mão dentro, ah, sei, sei porquê, porque enquanto a outra, como eu vos disse, tinha lâmpadas a toda a volta, de cima e de lado, esta só tem em cima, todos os lados não cozem, lá estou eu a pôr o dedinho, pôr uma ponta e para a outra, não é, para coisa e tal, que era o que eu fazia com as lâmpadas anteriores, a outra realmente cozem toda a volta, esta coze, a parte de cima, ora, como a malta não tem os polegares virados para cima, graças a Deus, seria mais sinal, como nós em posição normal temos a mão assim, fica para cima, isto fica para o lado, os lados não cozem muito, agora que eu já passei, não é, peço desculpa que eu estou aqui toda a coisa, agora que eu já pus mais 30 segundos, mas assim de lado, já está seca esta também, mas, ouçam, completamente sequinho e realmente ela faz o seu trabalhito, deixa-me pôr aqui, a bicha para o lado, ela faz o seu trabalhito 30 segundos e realmente coze, tem é que ter atenção que os polegares como estão assim, vão ter que os cozer à parte, porque nesta posição a bicha não consegue, como nós não conseguimos espalmar, é pá, fica muito estranho, portanto, aconselho-vos a que cozam assim e depois cozam assim, enfim, é um pequeno preço a pagar, porque o que é que isso me interessa que não coza, como deve dizer, eu volto a dizer, a bicha é holográfica, portanto, só com esta informação já sabem que isto vale mais do que a pena, portanto, peguei de vocês e de, e, rainbow 5i de, as vossas unhas holográficas. E, basicamente, vá bebês, beijinhos.